Bom, mais um vídeo no canal sobre sobrevivencialismo. Nós vamos falar hoje sobre a regra dos três. Não é regra de três, de matemática, mas é a regra dos três. Por quê? Bom, isso pode parecer muito simplista, né? Mas quando a gente quer falar sobre sobrevivência, a gente precisa saber do básico que a gente precisa para sobreviver, né? Então, se você perguntar ao morador de rua o que ele precisa para sobreviver, provavelmente ele vai falar comida, roupas e abrigo, né? Que é a necessidade mais básica que a população falaria, né? Não para um sobrevivencialista. Esse é o básico, né? Mas essa frase não é bem verdadeira, né? Então, teve um estudo científico de arqueologia e antropologia, onde os cientistas procuravam entender como o homem antigo sobreviveu, né? Então, enquanto eles vasculhavam os artefatos deixados para trás por aqueles povos antigos, as três principais coisas que procuravam, né? Para julgar a capacidade do grupo de sobreviver no ambiente que eles estavam, eram como eles adquiriam comida, como eles faziam as roupas e o que eles usavam como abrigo. Eles não procuraram água, porque a humanidade sempre foi forçada pela necessidade de viver perto da água. Então, essa ideia é ótima do ponto de vista arqueológico, mas inútil como conselho de sobrevivência, entendeu? Por um lado, deixa a água totalmente fora da cena, né? Você tenta viver alguns dias sem água, especialmente num dia quente, você simplesmente não vai conseguir. Então, se comida, roupas e abrigo não são a necessidade básica de sobrevivência, então o que que é? Então, nós vamos falar das prioridades da sobrevivência e a regra dos três. Então, para sobreviver, a gente tem que entender que as nossas prioridades de sobrevivência, às vezes, se alternam, né? Se você estiver numa situação tipo, faça ou morra e gaste todo o seu tempo em coisas que não são críticas para a nossa sobrevivência, então a chance de sobreviver é baixa, né? Então, por exemplo, respirar. Se estamos presos debaixo d'água sem ar, então a comida não é a prioridade, né? Vamos precisar encontrar uma maneira de respirar muito antes de comer, mesmo que estejamos morrendo de fome. Então, portanto, aí respirar se torna mais importante do que comer. Ou, por exemplo, se você está no meio de uma pandemia, né? De algum surto viral que se transmite pelo ar. Se você não tiver um meio de filtrar esse ar, você pode estar contaminado, se contaminando e... Então, o ar acaba sendo mais importante nessa hora do que procurar comida, né? Então, para você ver como as prioridades, às vezes, podem ser alternadas. Então, pela essa regra dos três, nós podemos dizer que nós podemos viver três minutos sem oxigênio, trinta minutos sem manter a temperatura do corpo, e três dias sem água e trinta dias sem comida. Lógico que esses números não são absolutos, porque depende da condição física e idade da pessoa, né? Saúde do indivíduo, como as condições ambientais. Você pode não conseguir sobreviver até três dias sem água, se estiver num clima quente, né? Transpirando. Então, ele não é absoluto, mas é um guia de como... Das coisas que a gente mais precisa para a sobrevivência antes, né? De comida, roupas e abrigo, né? Onde que se encaixa nisso, né? Onde que se encaixa a comida, roupa e abrigo, né? Então, nós vamos ver. Tchau. Tchau.